Olá, meus amigos e minhas amigas, tudo bem? A mensagem de hoje está em João, capítulo 11, versículos 25 e 26. Diz assim, Diz-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Cres isto? Uau! Esse é um texto incrível, especial, poderoso. Ele fala da promessa mais importante da Bíblia, que é a segunda vinda de Jesus. E juntamente com ela, esse texto fala que haverá a ressurreição dos mortos. Claro que esse texto se refere primariamente à ressurreição de Lázaro, mas também se refere à ressurreição de todos os cristãos fiéis, todos os servos de Deus fiéis no mundo inteiro. Agora, o mesmo Deus que ressuscitou Lázaro, o mesmo Deus que ressuscitou Jesus, o mesmo Deus que ressuscitou Moisés, o mesmo Deus que fez tantas coisas incríveis aqui na terra, é o mesmo que vai ressuscitar aqueles que morrerem firmes na fé. Agora, Deus não vai ressuscitar apenas os que morreram firmes na fé. Deus também pode ressuscitar outras coisas. Por exemplo, Ele pode ressuscitar o seu casamento, Ele pode ressuscitar o seu filho do ponto de vista espiritual, Ele pode ressuscitar a sua fé, Ele pode ressuscitar a sua esperança, Ele pode ressuscitar em você um novo coração. A pergunta é, tem alguma coisa em sua vida que já morreu? Ou que está quase morrendo? Tem alguma coisa em sua experiência que precisa de uma ressurreição? Diz pra mim, tem ou não tem? Com certeza deve ter alguma coisa. Qual é o seu problema? O que é que morreu em sua experiência, em sua família, em sua vida espiritual, ou quem sabe em seu casamento, ou até mesmo em outra área da vida? Já sabe o que é? Pois bem, saiba que quando Jesus disse, Eu sou a ressurreição e a vida, Ele também estava dizendo que Ele pode ressuscitar em nós, dentro de nós, aquilo que já morreu. Então você deve pensar, pastor, e o que eu devo fazer? É muito simples. Busque a Deus de todo o seu coração. Ore a Deus com toda sinceridade. Peça perdão dos seus pecados, coloque a sua vida nas mãos dEle, ande com Ele, seja firme com Ele, mesmo nas adversidades, e você vai ver que Deus fará um milagre. Na sua vida, no seu coração, no seu casamento, na sua vida espiritual, e no dia da volta de Cristo estaremos todos juntos, para sempre, no reino dos céus. Amém. Amém. Obrigado.